Gente, bom dia. São, eu acho que um pouquinho após as oito horas, o horário que a gente estava marcado para começar. Então, acho que mesmo com a chuva, a gente já pode dar início para não segurar vocês aqui também muito tempo. Bem-vindos. Eu vou entregar aqui para vocês. Se puder tirar uma e passar para frente, por favor. Eu já conheço a maioria de vocês, ou alguns, tem algum pai, mãe da chácara? Mas tem filhos também nos mais velhos. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é o processo de revisão 360, que nós desenvolvemos, teve início no semestre passado, finalzinho do semestre passado. Aí nós estamos dando continuidade esse ano letivo. E aí o objetivo dessa apresentação é trazer vocês para a escola entendendo qual é o objetivo do processo de revisão 360 e fornecer sugestões de como vocês podem ajudar também de casa. Então, o processo 360 é um processo que desenvolve metas individualizadas para os alunos, levando em consideração não só a parte acadêmica, mas a gente trabalha também com o social, o emocional, o disciplinar, o comportamental e, claro, o acadêmico. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem primeiro? Para começar, esses três casos que eu tenho aqui na tela também estão aí com vocês impressos para facilitar a leitura. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesses casos e que vocês pensassem como que vocês resolveriam esses casos. O que vocês sugeririam para, por exemplo, o primeiro, que é um adolescente que gosta muito de futebol e chega em casa e não quer saber de abrir a mochila, não faz as tarefas. Apesar de ter um bom desempenho acadêmico, muitas vezes ele deixa de entregar as atividades que são propostas. Então, como que você trabalharia isso se fosse seu filho, sua filha em casa? E se vocês quiserem discutir entre si, fiquem à vontade, mas são três casos diferentes. Eu coloquei diferentes faixas etárias, para a gente pensar direitinho como é que a gente trabalharia em três momentos diferentes da vida. Então, eu vou dar um minutinho para vocês lerem os três e só refletirem ou discutirem como que vocês agiriam nesses casos. Obrigada. A gente criou lá, por conta da leitura, porque a gente notou que ela lia muito mais, a gente criou o momento da leitura. Então, uma semana, meia hora, os três têm que parar, pegar um livro e comentar com o outro o que ele leu. Aí foi ter uma forma de tentar estimulá-la, para se conectar de novo. E ela gosta do físico, porque eu acho que também faz diferença. A gente parou de leitura no Kindle e voltou muito mais para o físico. Então, como a escola estimula, a escola sempre estimula os dois, tanto físico quanto plataformas. Então, acho que foi uma coisa que, nesse caso aqui, para mim, funcionou. Tanto é que, se a gente não... Ela tem 13. Mas, por exemplo, eu notei uma coisa aqui. Por exemplo, livro escolar, na idade das nossas, ela teve muita dificuldade. Por exemplo, a escola passou um livro agora que foi o Angola Jungle. Muito difícil, realmente, para ele. É padrinho, é não sei o quê, mas sem o contexto do livro que está muito chato. Então, a gente pegou, fez um jantar de zumbi dos Palmares, contando quem era, e lemos os seis primeiros capítulos com ela. Vai lendo em voz alta, vamos comentando, vamos falando quem era o zumbi. Às vezes, a gente vai para o Google, aí recupera a história, meu marido sabe muito mais das coisas, aí a gente foi conversando. Aí, ela tem o Angola Jungle. Mas, eu senti que eu sempre ficava em casa, que eu falava, é um horror esse livro. Ninguém gosta, ninguém está entendendo nada, ninguém está sabendo nada. Eu falei, ah, é? Eu não sabia do que era. Que livro é esse? Eu falei, deixa a mamãe ver. O que é que se trata Angola Jungle? Aí que eu vi que era a história dos zumbi dos Palmares. E aí, foi uma forma que a gente achou, porque eu acho que a criatividade da gente não tem limite. A gente lá em casa também tenta ajudar de todas as formas. O João, que é meu filho, 14 anos, ele está no nono ano, ele gosta muito de ler, desde o neném. Ele pegava os livrinhos, desde a gente colocar dentro do banheiro, aqueles livrinhos de borracha e tal. Então, ele gosta muito. E ele ajuda muito a gente, porque nós não falamos inglês, então tem uma dificuldade muito grande quando é a parte de inglês. Então, o João, com 14, ele ajuda a Maria, que está com 7, e o Benjamin, com 5. Então, assim, eu não tive muita dificuldade em leitura com ele, porque ele gosta muito. Então, tudo se der para ele, assim, por exemplo, a professora passava para mim, o ano passado, a Isabelle, ele estava no oitavo, né? Olha, Cecília, tem que ler a página 10 a 50. Ele já tinha lido até 100. Então, assim, ele nunca teve essa dificuldade. Mas eu senti, né? Ainda era uma colaboradora também, no oitavo ano. E, realmente, eu vi a dificuldade que as outras mães tinham em relação à leitura, que eles não se interessavam para sentar e ler. Porque, assim, o relato das mães tem tempo para fazer tudo, né? Para jogar seu futebol, para ir na casa do amigo, mas, para a leitura, muitos não davam conta. Então, assim, chegava num ponto para... Tem que ler tal livro. Gente, aí, como é que está? Seus filhos estão lendo? Como é que... Não, não chegou nem em tal página. Aí, acho que dificulta, tanto para a criança quanto para a escola, né? Porque dificulta... Aí, atrapalha os outros colegas que vão discutir, as crianças não estão sabendo do que está acontecendo. Aí, tem que aguardar, não vai ter que fazer, vai ter que aguardar as outras crianças lerem, né? Então, acho que os pais têm que ser mais presentes em todas as situações aqui na escola. Porque eu sempre falo que sempre só tem meia dúzia de pessoas aqui, que somos sempre nós. A maioria das vezes somos sempre nós que estamos aqui. Então, acho que é isso. Os pais têm que participar mais da escola e, acho que, da vida das crianças, na minha opinião, né? Não tenho nada, assim, específico a acrescentar. Eu concordo com a Cecília, né? E eu acho que um foco que a gente pode abordar aqui muito é a questão da rede social, né? E da internet e do celular. Celular, especificamente, né? Porque é o dispositivo mesmo. Outro dia, eu fui no ortopedista. O cara falou, olha, está todo mundo com o pescoço detonado. As pessoas vão ter problemas seríssimos daqui para frente. Ninguém está prestando atenção nisso. Então, você só fazer uma digressão aí, porque não tem nada a ver com leitura, com foco, com atenção. Mas, eu acho que eles estão com a atenção muito comprometida, assim. Meu filho é bom aluno. Não, assim, eu ia chegar nesse ponto. Não, eu ia chegar nesse ponto. Meu filho, por exemplo, é um bom aluno, um bom leitor. Eu não tenho dificuldade nenhuma com ele, assim, eu não tenho o que reclamar e tal. Mas, de um ou dois anos para cá, o celular tem que atrapalhar demais. E, assim, a gente está sempre pontuando, sempre falando, sempre tentando estabelecer limites e tal. Mas, é um negócio, assim, é uma adicção. A gente está sob uma adicção muito grave, assim, tanto adultos quanto adolescentes, quanto crianças, né? E a escola, eu sei que a escola está preocupada com isso. Mas, eu acho que vai se tornar um assunto ainda mais sério daqui para frente. A gente vai ter que encarar isso com mais foco, com mais responsabilidade ainda. Meu filho, os próximos dois casos que a gente tem já são parte da área de Tereza. Um deles já é questão de brinquedos, de ter... Sim, sim, sim. Sim. A questão do cuidado, isso, isso. E o terceiro caso que a gente tem também já é um pouco mais dos mais velhos, que é a questão... É quando eles já começam a pensar um pouco mais à frente, no futuro, preparação para a faculdade, quando entram no ensino médio, e que aí vem a ansiedade, o que é que eu vou fazer. Sim. É, conforme eles vão crescendo, que vão chegando aos anos... Aos anos mais altos, chegando ao final do ensino médio, o rigor vai aumentando. Então, essa questão de estou achando mais difícil. A questão das notas, uma coisa que a gente sempre trabalhou com os alunos, e isso desde ser uma escala numérica, é que você não é um A.E., você não é um 10. Você é a Sheila. Você tem suas qualidades, você tem sua inteligência. E quando o aluno vai para uma faculdade, a gente não quer... É muito fácil um aluno se debruçar sobre os livros e tirar notas máximas. Mas análise, como lidar com uma situação, resolução de problemas, pensamento crítico, isso não está ali no livro. Então, aquele número não reflete quem aquele aluno é. A isso a gente sempre trabalhou com os meninos. Mas é uma questão assim, como que a gente pode minimizar aquela ansiedade durante uma aula, por exemplo? O que esse aluno, a ideia, o que esse aluno pode fazer para que ele dê uma acalmada, que não fique tão ansioso ali num momento de fazer prova, por exemplo? Esse último caso não seria mais como vocês, como pais. Que aí eu acho que tem a questão da conversa. Mas aí, quando a gente entrar no processo de revisão 360, que eu vou explicar agora direitinho como funciona, é para trazer vocês para a escola, para vocês verem como que a escola age em casos como esses. tá? Então, se vocês... É, é. E, assim, o que a gente vai ver não é uma resolução 100%. Isso daqui não resolve 100% da situação, mas são ações que a escola tem tomado para tentar dar esse apoio um pouco mais individualizado e contínuo para os alunos. Tá? Então, se vocês quiserem virar, quem tiver de costas... E aí, o que a gente precisa entender antes de dar continuidade ao processo 360? Tem uma diferença entre metas e objetivos. Metas e resultados é aquilo que... Aqueles passos que as crianças, que as pessoas, que a gente precisa tomar para alcançar o objetivo. Então, o objetivo é o passo, aquele último, né? Aquela última conquista. Nossa. E, para isso, a gente tem as metas e os resultados, que a gente alcança o resultado de cada meta que vai levar, nos levar a essa conquista do objetivo. O objetivo, a gente tem no inglês o que a gente chama de smart goals. E os objetivos, a ideia é que eles sejam mensuráveis, que eles sejam alcançáveis, relevantes àquilo, né? Relacionado àquilo que você tem desejo, sendo significativo para você, e que ele seja temporal, que ele tenha um prazo. Então, aqui na Escola das Nações, a gente desenvolveu essa revisão 360, como eu falei no final do semestre passado, esse ano a gente deu, está dando continuidade, ele é um processo contínuo, e a ideia é de fornecer, de fazer intervenções de apoio aos alunos, que tratem não só do acadêmico, mas também o social, emocional, comportamental, disciplinar, e, claro, o acadêmico. Isso é feito de forma contínua. Então, semanalmente, nós temos reuniões com os professores, e isso eu falo do ensino médio, o middle school também faz o mesmo processo, porém, para elementary e chakra, é um pouquinho, é um pouquinho diferente por conta da faixa etária, e até das questões que os alunos, que são trazidos, das observações que são feitas. Então, a gente trabalha de forma contínua, em vez de esperar até o final da etapa, para discutir o comportamento, o desempenho acadêmico, a disciplina daquele aluno durante um conselho de classe. A gente tenta trabalhar de forma preventiva, para quando chegar naquele conselho de classe, em vez de tentar resolver um problema, falar, olha, as metas que a gente desenvolveu para o Joãozinho funcionaram, continuaremos com essas metas. Ou então, até, olha, a gente revisou a meta, com a mudança que foi feita, a gente teve um resultado positivo. Então, o que é discutido em conselho de classe não é mais esse desenvolvimento da meta para os alunos. isso é feito já ao longo do bimestre ou do ano letivo. Então, como é que a gente faz? Qualquer pessoa, qualquer adulto que tenha contato com um aluno pode trazer uma observação. Ah, eu observei que a Mariazinha está um pouco mais isolada, não tem tido muito mais contato com os colegas de sala. Então, essas observações, elas podem vir tanto de professores como da equipe administrativa, qualquer adulto que tenha contato, ou até mesmo um colega. Um colega que diga, tia, meu amigo está para baixo, não está muito bem, não está conseguindo fazer as atividades dentro do prazo, enfim. E aí, essa pessoa que faz a observação pode indicar ou recomendar que esse aluno observado seja discutido durante uma reunião 360. Então, a gente recebe essa recomendação, que ela é feita por e-mail, ou tem um formulário, no caso dos professores, quando é indicado pelos professores, os professores indicam por esse formulário. E aí, a gente realiza essa revisão 360. Falando pelo ensino médio, essa revisão é feita toda quinta-feira. E ela é feita com todos os professores que estão trabalhando, que dão aula para esse aluno. Então, é toda a equipe pedagógica, eu, do suporte à aprendizagem, o João Pedro, que ele é o orientador educacional do ensino médio, e o nosso coordenador interino e diretor acadêmico, Davi Figueroa. Todos nós participamos dessa reunião. Durante essa reunião, a gente avalia, pede que os professores, todos compartilhem o que é observado do aluno. E a gente desenvolve, então, uma meta individualizada para esse aluno, para tentar resolver ou diminuir, aliviar o que está sendo, o problema que está sendo observado. Então, a gente passa para a parte da comunicação. Quando a gente desenvolve essa meta, essa meta é individualizada, mas é também uma responsabilidade do estudante. São passos que o estudante tem que tomar para que ele resolva aquele problema dele. Então, a gente senta, o passo da comunicação, a gente senta com o aluno, explica, olha, nós nos reunimos com seus professores e foi nos trazido que você está assim, assim, assado, e aí a sugestão que a gente tem é XYZ. Você acha que isso é viável? Você acha que você dá conta? Vamos tentar, como eu falei no desenvolvimento de um objetivo, tem que ter um tempo para que aquilo ali seja alcançado. Então, a gente oferece pergunta para o aluno e, na maioria, eu acho que a gente não teve, desde o início de todo esse processo, nenhum aluno que dissesse para a gente não, eu não vou fazer ou não, eu não consigo. Então, todos estão dispostos a tentar. Depois dessa conversa do A com o aluno, a gente envia por e-mail as metas que foram desenvolvidas para o aluno, tanto para ele quanto para os pais, para que a gente possa ter o apoio dos pais também de casa. E aí, numa próxima reunião, geralmente após esse prazo que a gente dá, você vai seguir esses passos pelas próximas três semanas. Depois de três semanas, a gente reavalia, faz o follow-up. Esse follow-up não necessariamente é com o aluno. Esse follow-up já passa a ser durante a revisão 360 com os professores novamente, para os professores nos passarem se o que foi determinado para aquele aluno está funcionando ou não. E por que a gente tem feito isso? Um dos motivos é porque a gente vê a necessidade dos meninos de ter esse apoio individualizado e porque a gente quer dar continuidade e trabalhar no perfil do aluno. A gente quer que os nossos alunos, como a escola diz, saiam daqui cidadãos do mundo, sabendo lidar com seus problemas, tendo autonomia, um bom pensamento crítico. Então, a gente trabalha com 360 para ajudá-los também no desenvolvimento de todas essas nove qualidades ou características que a gente quer que um aluno da Escola das Nações tenha. Então, como que é essa meta que a gente desenvolve? Ela é uma meta ABCD. Esse ABCD, ele se refere ao... é um... Agora me fugiu a cabeça em português, mas é um acronym em inglês. Isso. Obrigada. O A é para audiência. O B é behavior, seria, no caso, o comportamento. C é a condição. E o D, o degree, o grau que a gente queira. Então, essa meta, como eu já falei, ela também tem que ser mensurável, relevante àquele comportamento, àquela disciplina, aquilo que a gente quer que o aluno mude. Ela deve ser alcançável e dentro de um tempo específico. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui, acho que está pequenininho, a gente tem que, nas próximas cinco semanas, Joãozinho irá completar e entregar 80% das suas atividades dentro do prazo para todas as matérias. Então, a gente tem a audiência, o Joãozinho. Ele é o protagonista aqui da história. O que ele tem que fazer? Ele tem que entregar as atividades dentro do prazo. E aí, ele tem que fazer isso 80% das vezes que os professores passarem as atividades. no prazo, aí entra a questão do tempo específico, nas próximas cinco semanas. Então, a gente desenvolve essa meta ABCD junto com os professores e faz essa proposta para o aluno. Uma coisa que é importante lembrar é que a gente deve sempre evitar verbos como entender, compreender, Joãozinho deve acreditar, porque a gente não tem como mensurar. Então, esses verbos a gente evita. E os benefícios do... São metas individualizadas que a gente está desenvolvendo para o aluno. Então, esse aqui é um exemplo. O aluno é audiência. Isso. Isso. Está certo? Então, assim, com esses... Com o desenvolvimento dessas metas, a gente vê que os benefícios que os alunos têm com isso são bem alinhados com o CACEL, que é o aprendizado sócio-emocional, que a escola também trabalha. Então, o aluno tendo uma meta específica ali dentro, com tempo específico, uma meta que seja para ele, que ele tenha responsabilidade, que ele seja o protagonista, isso vai ajudar o aluno a desenvolver responsabilidade, autonomia, habilidades de organização. Ele vai ter que priorizar as tarefas para poder atingir aquela meta. ele vai ter um... Vai ter que pensar também um pouco mais na... Se ver... Se autoconhecer. Pensar em si mesmo. O que eu preciso fazer para que eu consiga alterar essa meta? Qual é o comportamento que eu preciso mudar? Então, traz também uma questão de reflexão, autoconsciência, autoconhecimento, tá? E ele vai perceber que com aquilo ali vão vir melhores resultados. Ok? E aí entra o papel dos pais. Tá? Como é que a gente... Por que que a gente faz aquela comunicação com os pais depois de trazer a meta para os alunos? Quando chegar em casa, meu filho, o que é que está acontecendo? Então, a questão da conversa aberta com os pais, a parceria que a gente tem, pai e escola, isso é extremamente importante para vocês entenderem como que a escola está trabalhando, para a gente saber desse apoio que vocês dão para os meninos em casa, tá? Conhecer os professores, a participação nos eventos escolares também ajuda no reforço dessa parceria, tá? E aí é o desenvolvimento em casa que vocês podem fazer também dessas metas ABCD. Isso pode ser feito desde crianças pequenininhas, né? Então, uma coisa que eu estava pensando, eu falei, poxa, minha filha não é muito de arrumar a cama de manhã. Então, vou desenvolver uma meta ABCD para ela, para ela, né? Aninha, você vai nas próximas três semanas arrumar a sua cama quatro dias da semana, né? Desse, sem a mamãe mandar. E aí chega o final de semana, vamos ali tomar um sorvete muito bem, ou não precisa nem levar para tomar um sorvete, mas dá aquele reforço positivo, para a criança quando ela fizer. Vai chegar um momento que isso vai se tornar automático, né? No desenvolvimento. Não precisa ser apenas um objetivo, uma meta relacionada ao acadêmico. Tá? E aí, agora, a gente vai voltar para os três casos que a gente viu lá no início. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada e tentassem desenvolver uma meta ABCD. Tem aí o formulário, a página que vocês podem usar. Aqui está separadinho. Para desenvolver uma meta ABCD. E eu acho que a maioria, vocês todos, tem filhos já no middle school e high school, né? A sua também middle, tá? E aí, não sei se a gente tem tempo, eu estou sem a hora aqui. 8h40. Ah, tem tempo. Então, a gente tem 20 minutos para dar uma olhada, tentar desenvolver para os três casos, mas vamos começar pelo primeiro. Eu queria trazer para vocês o último caso, que é aquele que é um pouco mais complicado, mais complexo, que é a questão da ansiedade antes de provas, dentro de sala de aula, tudo. Só para vocês entenderem, nós tivemos um caso parecido na escola. E o que que a gente fez? Não era necessariamente só durante uma prova. Às vezes, dentro de sala, passa uma atividade, gerava uma certa ansiedade, um nervosismo naquela aluna, e ela se segurava e chegava a um ponto que vinha o choro, a tremedeira. Então, como é que a gente fez? E foi uma coisa simples. Ela não se sentia à vontade dizendo para o professor, não estou me sentindo bem, estou muito ansiosa, preciso sair da sala. Ela ficava com vergonha, ficava arcanhada. Nós criamos para ela um cartãozinho que tem só uma figurinha de uma menininha e ela discretamente levanta e mostra esse cartãozinho para o professor. Nesse caso, o professor já entende. Aí faz um... Até porque ela não queria se sentir exposta na frente da turma, dos colegas, de falar para não gerar mas o que ela tem e o que aconteceu dos outros quererem saber. Então, a gente desenvolveu esse cartãozinho, conversamos durante a reunião 360 com os professores, isso foi uma ideia que veio deles. Olha, se ela não se sente à vontade, talvez um sinal, alguma coisa discreta que ela possa só mostrar que a gente saiba o que significa e aí nisso ela pode tirar o tempinho dela e sair da sala. Então, isso foi uma das soluções que a gente conseguiu, que a gente pensou tem funcionado, ela tem se sentido mais à vontade de levantar o cartãozinho, os professores entendem. Então, é só para dar um exemplo para vocês de uma das ações que foram desenvolvidas junto com os professores num caso parecido com esse do terceiro que vocês têm. Como eu falei, não vai resolver tudo 100%, mas é um passo já para tentar dar um apoio para essa aluna. Tá bom? Então, vamos lá. meta ABCD para os três casos que vocês têm. Vocês podem escolher um, se der tempo, aí faz os outros. você vai ter adolescente de 14 anos, lerá nas próximas, em quanto tempo? No próximo mês, né? Que você, que aí seria, o degree seria isso, o tempo. Ele leria tantas páginas, no próximo, ou por tantos minutos, no próximo mês. Entendeu? Tá? Você juntaria tudo, isso, você junta tudo para finalizar com a meta. Tá? Aí, uma observação. Eu gostei muito do, da maneira como a Sheila resolveu o problema que ela estava dizendo com a, com a, com a filha dela que diminuiu o hábito de leitura depois que chegou ao middle school, né? Então, assim, toda noite, vocês têm um tempo que vocês três leem juntos. E se por algum motivo você e seu esposo não puderem ler? Final de semana. Tá. Porque eu não sei, é, 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 vai comer antes de hora, de hora. Perce, isso. É. Então, assim, percebendo, olhando essa meta ABCD, vocês veem que o responsável, o protagonista, é o aluno. Ele não tem que esperar alguém mandar. A ideia é que ele desenvolva autonomia para ele alcançar o objetivo final, né, que no caso seria passar de ano, né, mas quais são os passos, as metas que ele tem que seguir até chegar nesse, nesse objetivo final. Tá, e aí, tendo a responsabilidade dele, e a responsabilidade dele fazer aquilo ali, tá, e alcançar, resolver essa, alcançar essa meta. lá no final, ele vai ver, né, os benefícios, que é a obtenção de resultados, obtenção de resultados, e ele foi, né, o, o, o causador, né, quem chegou nesse resultado, quem alcançou, alcançou por mérito próprio. Ele vai precisar organizar, priorizar as tarefas e pensar o que que eu preciso fazer, ali a gente tá dando um caminho, né, como a meta ABCD, a gente dá um caminho pro aluno, mas como eu falei, não vai resolver tudo, ele tem que comprar a ideia, né, aceitar esse desafio e seguir direitinho a risca. Primeiro, primeiro caso, alguém, um voluntário, pra compartilhar a meta que foi desenvolvida. álbum, eu também, um ... Então, no primeiro caso, nas próximas três semanas, quando você chegar da escola, vamos checar juntos as tarefas e distribuí-las nos dias que antecipa a entrega. E três vezes por semana vamos ler juntos. Cada um lê o seu livro e depois comenta o que leu. Ou páginas intercaladas. O livro que ele tiver que ler. Você lê um capítulo, eu leio o outro. Aí leria em voz alta um para o outro. No primeiro caso, eu leio em voz baixa. Cada um o seu. Sugestão. Depois dessas três semanas, já deixar que ele faça, você não vai fazer junto. Você pode até olhar depois para ver. Me mostra aí quais as tarefas que você priorizou, quantas páginas você tem que ler e você dá um retorno para que ele possa desenvolver essa autonomia de fazer sozinho. tá? Mas tá direitinho, certinho. Mais alguém? Ou caso número dois? O segundo caso é o da Maria. Maria adora levar os brinquedos. Na hora de levar, não tem dificuldade nenhuma. Na hora de juntar para guardar, quer ajuda. Maria é um nome fictício. Ali, no caso, é um nome fictício. Eu acho que a Maria fica cansada e não consegue guardar. Eu acho que não é nem malandragem da Maria, porque eu tenho uma Maria lá em casa. Ela não chama a Maria. Ela não se torna, sim. É. Exato. Então, assim, bom, o que eu coloquei? Audiência, Maria, comportamento, limitar o horário que a Maria vai brincar do lado de fora para deixar um tempo para a Maria guardar o brinquedo. é o que, não é? Então, bom, então, coloquei, por exemplo, uma hora e ter 20 minutos para guardar em quanto tempo, né? Para dentro de casa e guardar no local correto, porque o problema é que a Maria traz, mas não guarda, né? E, bom, tem que ser meta pequena, porque a Maria tem só sete anos, então, talvez, três vezes por semana já é um bom degrau para ela subir. E eu acho que, igual você falou, pode ter uma premiação, o final, porque nessa idade eles são muito... O que eu reparei, por exemplo, a gente estava em outro país, então, ela não estava tendo contato com leitura em português, nada, porque eu falei, não vou confundir a cabeça dela, porque ela está com cinco anos, está bem na alfabetização. E chegou aqui, ela ficou insegura porque ela não lia em português e ela, eu não dou conta, eu não quero. Então, é mais ou menos o caso aqui da criança estar cansada e tudo. Então, o que a gente fez? Primeiro, eu não forcei e a escola foi nota mil com isso. E aí, na chácara, eles deram uma cartelinha para você colar os adesivos. Aquilo ali foi um transformador lá em casa, porque aí ela, era assim, a gente estava pegando cinco livros na biblioteca por semana e tudo, e aí ela já queria ler, já estimulou muito. Agora, não tem mais, eu não consigo, eu ainda não consigo, já mudou a mentalidade. Então, acho que essa premiação para essa idade é importante, talvez para os maiores também, não refletir sobre o assunto, mas pelo menos para os pequenos. Uma reflexão em relação ao tempo. Nesse caso, ela ia precisar da sua ajuda. Para você dizer, olha, já passou uma hora, você agora tem 20 minutos, agora faltam só 10. Até por conta dessa noção, isso, de tempo. E o último? de preconceito mesmo, uma coisa do preconcebido com essa coisa da barganha, no sentido de, se você fizer, você ganha, se você não fizer, você ganha. eu não sei se, não sei se é certo, se é errado, mas eu confesso que eu sempre, lá em casa, a gente sempre ficou na dúvida se usava disso ou não, e aí, assim, na dúvida, a gente criou uma regra assim, tipo, o que é comportamento que você tem que ter? Você tem que ter educação, você tem que ter... Você não tem barganha, você não ganha nada por fazer o que é certo, você tem que fazer o certo. Isso, isso é da vida, você tem que ser, assim, acabou, então não ganha nada. Por mais que depois ganhasse, a gente nunca associava aquilo ali. E aí, assim, eu confesso com ela que essa coisa das leituras, do não sei o que, quando é muito pequenininha, funciona, funciona super bem, porque estimula a competição, sei lá, dentro da pessoa. Agora, na idade, assim, dos nossos, por exemplo, no Elementor 2, no Middle, eu fico preocupada com a noção de você faz para ganhar alguma coisa, entendeu? Você não faz porque é certo, porque é correto, porque é o valor que você defende, entendeu? Assim, você faz para ter uma compensação, eu fico na dúvida, não estou dizendo que ele está certo ou está errado, não, gente, é dúvida mesmo. Assim, complementando o que você estava falando, em casa também a gente tem essa dificuldade, porque tem hora que o professor fala, tem hora que o psicólogo fala, que é para fazer, é, não vamos estimular um, sei lá, vamos fazer um passeio, vou fazer um passeio só com você. Mas aí começou, a Maria é muito inteligente, é fora da curva, ela vira mamãe, eu vou fazer isso, o que eu vou ganhar? Eu como assim? Sete. Aí eu falo, você tem obrigação de fazer, a mamãe e o papai não trabalham, então o trabalho de vocês é estudar, então você não vai ganhar nada. Ela, ah, não, aí sai brava. Isso, qual é, qual é a ideia? Evitar coisas materiais. Exatamente, exatamente. Então, assim, no adolescente, lá em casa, por exemplo, o que que acontece? Ah, não fez a tarefa, no final de semana, você não vai para a festa, né? Então, é assim, você tem que fazer por onde? Evitando coisas materiais. Então, assim, ah, se você juntar seus brinquedos, eu vou te comprar um brinquedo novo, aí não, né? Porque vai ficar justamente essa questão que você está falando, né? Ah, eu vou fazer porque eu vou ganhar algo em troca, né? Não, ou você vai ter um momento que você goste, né? Com a família, com os amigos, mas não alguma coisa material, nada de, de um, mas é um reforço positivo de forma que não seja comprar nada, danada, sabe? Assim, que seja material. Mas vai no shopping, precisa comprar alguma coisa? Só para estar junto. É, é, se a gente vai fazer o passeio, é, se a gente vai fazer o passeio, se a gente vai fazer o passeio, é, 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 não, 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 é, é, isso, é, é, e aí, o terceiro, alguma outra sugestão além do, do cartão? Eu acho assim, uma coisa que a gente tem procurado é fortalecer, porque a escola, durante muito tempo, ela não a vê com essa menina. Eu acho que é muito difícil, às vezes, a menina, principalmente na idade dos maiorezinhos, eles camuflam, eles têm vergonha de se expor. Então, por exemplo, a escola é difícil, professores, eu venho aqui, eu sou a mãe louca. O professor fala assim, ah, não, a Eduarda, nossa, maravilhosa, nossa, não é isso, não é isso. Ela treme, ela tem taquicardia, ela tem nervosismo, ela chora. Então, assim, é por coisas simples, às vezes, mas que para ela é grandioso. Então, assim, ela não gosta de se expor, ela tem um comportamento mais tímido, mas ela gosta de ser a primeira, ela gosta de estar bem. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com, assim, porque no meu caso, eu estou lidando com a minha vivência. Eduarda, minha filha é muito inteligente. Então, para ela, ela sempre foi. Então, não ser inteligente é decepcionar todo mundo. Então, se ela não é a inteligência que ela espera que ela tem que ser, ela é uma bosta. Entendeu? Ela é uma titica. Então, ela não vale nada e todo mundo vai ver que ela não vale nada e vai se decepcionar com ela. Entendeu? Então, isso tem um peso na vida dela. Ela é perfeccionista. São características pessoais dela que eu acho que, nesta fase agora, principalmente social, a leitura entre dois, fortalece um pouco. E, assim, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ela é competitiva. Então, a gente, às vezes, usa de uma outra característica dela para fortalecer. E aí eu vou te dar um exemplo. Ela foi competir recentemente, super bem, e, na hora de competir, ela faz hipismo, ela teve uma crise de choro. Mas uma crise que a professora falou, eu achei que ela não ia entrar no aquecimento. Eu achei que ela não ia entrar. Ela se descontrolou completamente. A sorte é que, na hora, a professora dela teve um insight do engole esse choro agora, sobra esse cavalo e vai lá e faz o que sabe fazer. E deu, não sei o que, não sei o que. E ela entrou e foi, maravilhosamente, em outros dias nenhum teve problema. Mas, se fosse uma criança, a gente conversou com ela sobre isso. Eu falei, e aí? Mas você não foi lá e fez? Ah, mamãe, mas se fosse fulana, porque ela tem uma amiga que é muito igual a ela, isso não ia funcionar, porque ela não é assim. Entendeu? Então, assim, ela tem noção, mas a gente já conversou com o psicólogo, é mais forte do que eles. Então, o que a gente tem feito? Assim, muitas coisas afirmativas. Primeiro, cinco frases diferentes, positivas, que a gente usa com ela. Então, a gente sabe que hoje vai ter um dia a mais, não sei o quê. Eu acordo, vou na frente do espelho. O que a gente tem hoje de desafio? Como a gente vai se comportar? Imagina lá na hora, tentando antecipar coisas para que ela possa e use uma das frases, tipo, eu sou foda, eu posso e vou conseguir, não é? Não sabe? Coisas que mentalize, porque a gente sabe, e aí eu estudo, trabalho com essa parte, o poder da psicologia positiva, do quanto isso tem um efeito no seu inconsciente e no seu comportamento. Então, mas sim, é, mas não é, mas é difícil, porque eu acho que a escola não percebe não haver assim para ajudar, com exceção de um professor só, entendeu? Então, assim, que viu isso, ela notou, mas para ela é coisas bobas. Você quer ver uma coisa? Ela não fez um trabalho, não ia dar tempo de entregar, do professor que ela mais gosta. Aí era o aniversário dela, eu falei, não, você não vai fazer, você vai ficar com as suas avós, você veio cantar parabéns, beleza. Ah, eu vou acordar às cinco horas da manhã para terminar. Não, não vai. Você vai chegar lá e vai conversar. Míster, aconteceu isso, infelizmente, eu não consegui, não vai dar tempo. Aí eu falei, tem dois caminhos, o Míster pode dizer, ok, Eduarda, tudo bem, te dou mais tempo, ou não, Eduarda, tudo bem, entendo, mas tempo é tempo. E tudo bem, minha filha, você vai para o próximo, não tem problema, não. A gente veio de casa, na escola, aos prantos, num chororô que ela ia ser a decepção, que ela ia decepcionar o Míster, não teve conversa que a gente desse jeito, beleza. Então, tá, mas você vai conversar, vai. Quando eu busquei a Ana Escola e aí conversou, não, mamãe, sabe o que aconteceu? Eu peguei o homem, já tinha feito não sei o quê, fiquei no intervalo, terminei na aula do almoço e consegui entregar. Tudo para não falar. Falei, minha filha, tudo isso para não falar, Míster, não vou conseguir entregar seu trabalho? Ela resolveu. Então, assim, eu acho que é uma dificuldade. E eu acho que um outro ponto que tem aqui com essa ansiedade é o social. Porque eles estão numa fase. E a escola, por outras questões que a gente não vai discutir aqui, e a escola errou muito na distribuição das turmas. Então, a gente tem uma turma de superlíderes, atletas, esportistas, todos sociais, e uma turma dos nerds, jogadores de game, não, 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 não. Então, assim, eu não quero estar naquela turma, eu quero estar nessa turma aqui porque eu sou social, eu não sou gamer. Então, assim, você já tem isso. Chegou num dado momento que eu falei, minha filha, deixa eu explicar uma coisa. Você vai para a escola para estudar. Social é secundário. Não, porque para eles não é. Para eles é o prioritário. Então, essas crises de ansiedade, segundo a psicóloga fala também com a gente, é muito maior. É muito mais fácil. Teve pandemia, teve todas essas coisas. E hoje essa autoafirmação, que todos nós aqui vivemos, esse momento de autoafirmação, está tendo um peso maior com eles. Com rede social, com não sei o quê. Pior ainda, mas a minha preocupação é camuflar comportamentos. E aí alguém colocou aqui antes, rede social ajuda a camuflar comportamentos. Fiquem atentos. Todas as crianças na escola têm um perfil no Instagram e têm um perfil privado. Aí eu falei para a minha filha, qual é a lógica desse perfil privado, minha filha? Não, mãe, porque nesse perfil, aí a gente só aceita quem a gente quer. Não, é com o nome dela, mas é assim, tipo, privado. Então, você tem Márcia e privado da Márcia. No privado da Márcia, você aceita o grupo restrito, normalmente aqui da escola. Falei, mas é só você fazer o seu normal restrito, com quem você quer. Então, eu falei, para mim, eu estava discutindo isso com outras, mas eu falei, para mim, não é o problema de ter. Para mim, o conceito por trás disso está errado. É o mais caro. É mais fácil eu falar no WhatsApp com o meu amigo ou resolver no direct, no Instagram, do que eu conversar na sala de aula. Então, às vezes, a gente pega as conversas, porque a gente deu o celular e eu olho mesmo. Falei com ela, essa é a condição para você ter celular. Às vezes, nas conversas, eu vejo, por que você não falou isso aqui com o fulano na sala ou com o fulano na sala? Por que vocês estão conversando aqui? Então, assim, conversar no mundo virtual é mais fácil. Acho que tudo isso vai desenvolvendo essas questões e fortalecendo um ambiente para você ter essas crises de ansiedade quando você se expõe fisicamente. Agora, sim. Essa da fala, a gente desenvolve metas também. também tivemos, acho que, uns dois alunos que incluía na meta deles isso. Você vai falar pessoalmente com o professor. Sabe? Então, isso a gente também percebe que o aluno deixa de participar, deixa de tirar dúvidas, deixa de perguntar se tem um tempo extra para entregar, porque não se sente à vontade. geralmente, geralmente, nesse caso, quem percebe é o professor. Falei assim, ué, mas ele nunca participa, ele nunca tira dúvidas e o desempenho não está aquele que, não atinge a médica. Requer aí uma atenção bem, assim, um olhar bem atento dos professores. Isso é verdade. Isso é verdade. É importante, desde criança, que a criança se frustre e ganhe familiaridade com a frustração. às vezes, eu, como mãe, me vejo me segurando, assim, eu falo, gente, eu tenho que deixar de se frustrar, porque, como mãe, você quer ir lá e trazer felicidade, trazer prazer, trazer resolução, né? Mas, se a criança não se frustra, ela não fica imune a isso. E aí, quando a frustração vem da vida, a vida não agrada, a vida bate. E aí, vem ansiedade, vem muita coisa, não estou falando isso, não sei desse caso. Porque os adolescentes, eles têm mesmo esses rompantes emocionais. E, às vezes, a gente se preocupa muito. E aí, tem um rompante emocional e, daqui 20 minutos, já passou tudo e já está tudo certo de novo. É, aprender a lidar com frustrações, né? Fazem parte da vida. É. 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 Eu acredito que sim. Pode. Eu acredito que sim. Mandando pro pessoal da orientação educacional, eles levam pra reunião. Patrícia e Tereza, no caso do Mirosco. Tá? Eu que agradeço, gente. Obrigada. 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 Obrigado.